E aí gente, como vocês estão? Eu estou ótima, já estamos em 2019 e o meu ano 2018 passou muito rápido e também foi um ano resumido em conhecer coisas novas. Eu mudei de país, automaticamente, mudei de escola, mudei de casa, conheci novas pessoas, novos lugares, tive novas experiências, então foi um ano de muitas realizações pra mim. Mas é isso, né? 2019 tá aí, vai ser melhor ainda e eu espero muito mesmo que vocês tenham tido uma ótima virada de ano. Esse ano de 2019 vocês possam realizar todos os sonhos de vocês, que vocês tenham muita saúde principalmente, porque saúde é importante, né? A gente fala, ah, eu quero fazer isso, ah, eu quero fazer isso, mas saúde é importante, que em saúde a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. Eu resolvi compartilhar com vocês as minhas metas pra 2019. Se você se identificar com alguma meta, comenta aqui embaixo, eu quero também saber as suas, os nossos objetivos, os nossos planos, porque a gente realmente precisa disso, né? Então, que 2019 seja cheio de planos, de objetivos e sonhos. E é isso, vamos para as minhas metas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, falar com a sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos, se inscrever no canal também, de me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, e de deixar sugestões para os próximos vídeos. Então, gente, a minha primeira meta pra 2019 é melhorar a minha alimentação. Sim, quem me conhece sabe que eu não tenho alimentação, e é uma das melhores. Confesso que quando eu cheguei aqui em Portugal, a minha alimentação também era bem pior do que agora, eu já consegui melhorar um pouquinho. Porque eu cheguei nas férias, então eu acordava, tipo, tarde, aí tomava café tarde, almoçava tarde, fazia tudo tarde, não comia muitas coisas saudáveis. Aí ia pra praia, voltava, e lá na praia eu comia doce, enfim... Uma situação precária. Mas eu já consegui melhorar um pouquinho a minha alimentação. E agora que estamos em 2019, vou começar a me alimentar melhor. A minha próxima meta pra 2019 é sobre organização. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho, assim, desorganizada, e que em 2019 eu vou conseguir manter minha organização em dia. Todos os dias eu vou estar ali, me organizando mais, anotando o que eu preciso fazer, sabe? Não só em relação a coisas, tipo, meu quarto, enfim... Mas também me organizar mais, sabe? As coisas que eu preciso fazer, eu vou anotar tudo direitinho pra eu poder ter mais organização na minha vida, né? A minha próxima meta pra 2019 é foco. Vou explicar pra vocês. Eu, às vezes, tenho mania de começar alguma coisa e não terminar. E essas coisas podem ser a coisa mais simples do mundo, tipo assistir uma série. Às vezes eu começo, mas eu não termino. Então, este ano eu vou conseguir manter foco em tudo, porque é incrível, né? Parece que eu tenho um déficit de atenção. Vou conseguir começar, terminar, vou manter foco, porque querendo ou não, também foco é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Porque, sabe? Tipo, quando você tem um plano, uma meta, um objetivo, se você mantém o foco naquilo que é preciso pra você conseguir aquilo que você quer, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, este ano, 2019, eu vou manter muito, muito foco em tudo na minha vida. A minha próxima meta pra 2019 é em relação aos estudos. Sim, vou me dedicar mais, vou me esforçar mais, sabe? Dar sempre o meu melhor, porque eu acho que isso é muito importante na nossa vida. Você sempre querer dar o seu melhor. Pode ser algo muito simples, gente. Tipo, muito simples mesmo. Ah, vou fazer um texto ou sei lá. Não só em relação aos estudos, mas em relação a tudo que você for fazer na sua vida. Sempre dê o seu melhor, sabe? Por mais que você pense, tipo, que não tem tanto valor assim como você realmente acha. Então, mantenha o foco. Dê o seu melhor sempre no que você for fazer. Entendeu que aí tudo vai dar certo em 2019. Então, essa minha meta em relação aos estudos é tirar boas notas, estudar mais, ter bons resultados nos trabalhos, nas apresentações. Enfim, tudo relacionado ao estudo vai melhorar na minha parte, porque eu vou correr atrás e vou me dedicar muito. A minha próxima meta para 2019 é em relação aos esportes. Como diz aqui em Portugal, o desporto. Que é fazer mais esportes, enfim, me dedicar mais a fazer exercícios, sabe? Ter uma vida mais saudável, porque isso é muito importante, manter uma boa saúde. Então, também porque eu gosto de desporto, então vou estar sempre tentando, né, ter ali comigo. Então, essa é a minha meta também para 2019, me dedicar mais nos esportes, entendeu? E esse ano na escola eu vou ter natação, então... Né? Vou ter que me dedicar muito. Mas é isso, vai correr tudo bem em 2019. Que 2019 seja um ano cheio de realizações. Não só para mim, mas como para vocês também. Que vocês possam realizar todos os sonhos que vocês têm. E também que vocês acreditem em si mesmo. Porque eu acho que isso também é uma das coisas mais importantes, sabe? Porque não adianta eu ou alguém da sua família ou algum amigo seu ficar falando Olha, melhor isso aqui, melhor isso aqui. Também isso serve para todos nós. Alguém falar o que a gente tem que melhorar e tal. Se a gente, se nós mesmos não corrermos atrás para melhorar. Que esse ano seja cheio de coisas incríveis para todos vocês. Que esse ano a gente possa... Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se sua meta é parecida com a minha. Ou você se identificou com alguma ali. Que você viu que você precisa melhorar também. Comentem aqui embaixo. Comentem aqui embaixo ou mandem lá no meu direct no meu Instagram. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau.